Diretamente é, restante Love Fuck Eu não nasço em berço de ouro E desde os doze, saio na caça do tesouro Eu sei que esse é o meu destino Então marcha pra cima, versos e rima É mais potente do que bala de fuzil E na esquina, forte neblina Mais um amar que chora que ninguém viu Mais um que amar, infelizmente, esse é o Brasil Dan ansiosos por a sede de poder Avisa pros picos, paradigas, a minha vida vai tomar licor Avisa que a vida é sofrida, já ficou pra trás, sofrimento acabou Estica a BM na pista, calando a boca de quem se falou Sei que o senhor é meu condutor, seguindo o Victor Meu pai, aqui embaixo tá uma bagunça Muito que paga e pouco que luta Eles que fazem, nós leva a culpa Deixa a maldade, tô pelo certo, bico farsante Eu tô distante, minha conduta em linha certa As vidas tem-se igual Big Bang Mente ligada, na passada de tralha Hoje com a mesa farta, o maloqueiro vive bem Então deixa falar e pensar Nada vai arrumar, nunca vai achar nada Eu tô na pista pra somar, molecada, inspirar com a mente maquinada Hoje tem de monte também pra quem tá perto de mim Com a mente longe, a metade afirma é prosseguir Nós segue avante, hoje é pra mostrar pros menorzinho Que todos conseguem, segredo é nunca desistir Deixa falar e pensar, nada vai arrumar, nunca vai achar nada Eu tô na pista pra somar, molecada, inspirar com a mente maquinada Inoração da madrugada, pedi pra Deus proteger Que revela os ocultos, que o mal não consiga me ver Porque eu sei nem todo mundo quer Meu falso da amiga é bem pior do que o inimigo Que não é, cena do louco pra me contar o troco Corre dobrado, minha mãe me falou no meu filho Cê toma cuidado, quem tá do seu lado Tem lobo no império de ovelha passando batido no meio do pasto Não fica moscando na esquina que a viatura passa Ainda pega pesado, e cê sabe pra quem é de culpa fica complicado Só me proteja, meu senhor Me livre de todos os laços Que as minhas conquistas, acho que incomodou Só me proteja, meu senhor Me livre de todos os laços Que as minhas conquistas, acho que incomodou Pai, peço perdão por ser tão pecador Preciso tanto desse teu amor Quem sabe esse meu som com tom de oração Possa suar a tia em forma de louvor Eu sei que o livre-arbítrio foi o senhor quem deu É que tá bem difícil direcionar os meus A maldade é em alta, o amor esfriando Governantes terrenos, corrompidos lucraram A paz saiu de pauta, eu sigo vigiando O mal traçou a rota, pique o ex editando Tô vendo a molecada, sem direção tocando Sem emocionar nem no trajeto colidinho O senhor me ensina, sei lá, me doutrina Como é que eu ganho essas vidas pra ti Faz as minhas rimas quebrar as cegueiras Mostrando pra eles de onde eu saí Estampidos, vidros quebrados, sangue calafrio Mas o senhor me protegeu Com a tua forte mão o inimigo se ergueu Roncando logo caiu E a morte perdeu pras patelas ao chão O senhor me ensina, sei lá, me doutrina Como é que eu ganho essas vidas pra ti Faz as minhas rimas quebrar as cegueiras Mostrando pra eles de onde eu saí Esse é o canal aqui é funk, copia não comédia Pensa nem fazer um peão, eu tava com meus irmão E agora que fumou bololô, vou ter que me jogar Querendo salseiro, tá tendo encosta mesmo Trouxe o verde verdadeiro que é pra nós poder queimar Pega a pita, se não nós te pega nas ideias Paramela vai ser pouca, tá ligado? E os parasita chega ficou cego de tanto olhar pro sol E não buscar tão melhoria Eu mesmo vou pela madruga com os trutas Adoro caipirinha e não tenho medo de macumba E que ela suma em vez de imunda, profana é a rua Cheia de espiolhagem, só que nós mata na unha Hoje a quebrada ficou mais tensa Clima de problema, só que nós tem que desenrolar Liga pras louco, fala que eu tô com a crema O cotinho com o dedo e o resto dos trutas já tá por lá É na madruga Os verdadeiro faz dinheiro, os de verdade faz loucura É na madruga Que ela se perde no salseiro e se joga pros trutas É na madruga Os verdadeiro faz dinheiro, os de verdade faz loucura É na madruga Ela se perde no salseiro e se joga pros trutas A noite a coisa fica gostosinha Bagulho vira brincadeira só de gente grande Charme chique e elegante Bolso cheio e as madrugas Liga e procura perguntando onde que é hoje E eu te proporciono Forneço quem tá procurando a tempo Então chama amiga, avisa que é salseiro E chama aquelas do envolvimento Que joga e joga memo, mas no fim é só lamento Mas enquanto tá bom, pode sentar daquele jeito Quando avista a tropa, vê o bonde do dinheiro Vê os maloca, a chave, direção do seu E entretenimento das madrugas e do sereno Fumando aquele rai, estrajado, eu tô bonito Invejoso, cê ataca, mas aí já nem é comigo Sempre elegante, forgando em alto nível Vê a bater de vente, que a tropa fica fugida Dose de elucidez, outro prefere a dose de loucura Causando descontrole pelas madrugas Cadu chegou com a grama e casputa Os moleque, bigode, nem mão conduta Nós que comandam essas malucas Seta, fogueta, joga essa bunda Marola mais que nós, cês não vai nunca Tchau, obrigado meu trouxão Dez e meio, o bonde se uniu Fumaçando na Porsche, as bebezona que colou Ficou no Silvio Que quem tá em nós, pode falar o que for Só não tira foto, senão vai dar moca Madruga fria, fica mais fria com as Sua raba jogando, eu fico bem mais à vontade Na sinceridade, gosta dos maloca Que fuma e pilota E tá provando da nossa diversidade É de madruga, os verdadeiro faz dinheiro De verdade faz loucura É na madruga, que ela se perde no salseiro E se joga pros trutas É na madruga, os verdadeiro faz dinheiro De verdade faz loucura É na madruga, ela se perde no salseiro E se joga pros trutas Madruga da louca, salseiro com as doidas Já falei que é poucas, pode descer outra Com o cachê dos bailes, nós vai derrubar Deixa elas tontas, de licor na boca Amanhã me conta se nós mete bronca Ou só sabe falar Tava sentindo a minha goma até ligar o cadu Falou que tava com umas mina no motel na sul Já tem na mesa umas garrafas, casa o Zé de Bu Hoje acabo com a minha raça de tanto salu Mina de balha rosa, um chate tá moiado Melhor pagar nas motas que não sai ninguém lesado Nós não quer na faixa, nós paga dobrado Se fazer direito, vai entrar pro meu cadar É na madruga Os verdadeiro faz dinheiro, de verdade faz loucura É na madruga Ela se perde no salseiro, se joga pros trutas É o botim Então pega a visão Diretamente é Responde lá, faca Responde lá, faca Responde lá, faca Tô com seu filho aqui em O Coutinho É sempre assim, posso até sair sozinho, mas sozinho não volto Tropa sempre machigando das grandona que eu mais gosto Enquanto eles lançam carro, nós ronca de helicóptero Pois quis conhecer as alturas e nas alturas eu te soco Desce e bola pra nós Enquanto ele se joga em câmera lenta Tira foto e faz estar com os bandidos que te sustentam seu peito Eu terminei até a bunda, nós comprou Por isso que ela se abre e me chama de amor Meu coração não é gelado, meu coração é blindado Porque gelo derrete o meu, tá trancafiado A sete a peso Sete piranhas, sete mares Casei com a putaria, não abandono nunca Adoro a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, bebe a turma, eu surto O barão roncando com as frose do olifã Nós come meme, sobe o vouch do seu arroba no Instagram E da revoada nas madrugada paulista Terro de olho gorda, destrador de periquita Aribaba e os 40 ladrão, melhor do Brasil Bem-vinda a bebê, tá com a tropa do arrancadil E SP, BH, Porto Alegre ou Rio Nós vai mandar te buscar na limousine do tio Fio Tacando uma chanola abusada, começa a gata do fogo bombom Ela sabe que não vale nada, mas sabe que o gordinho é patrão Sabe que tá com o rian e o pai, vai ganhar silicone na harmonização Então relaxa, nós faz o piques ou passa no cartão Casa e caputaria na abandono Adora a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, bebe a turma, eu surto Casa e caputaria na abandono Adora a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, bebe a turma, surta E SP, MC Parva, linda nos periféricos De onde são? O que vivem? De onde vem tanto dinheiro? Jovem de classe baixa atinge sucesso nacional na rádio de todo o país E aí Parva, agora se conheceu a verdadeira revoada, né? Calma aí que tem um parceiro querendo contar Calma aí, deixa eu ter ido no telefone E aí, Tubarão, cadê a revoada? Diretamente é... Restante Love Fuck Restante Love Fuck É o Potim Então pega a visão Diretamente é... Restante Love Fuck Restante Love Fuck Restante Love Fuck DJ Aladim 1250 cilindrada Ligeiro com giroflex, tô de pião na quebrada De praxe na garupa, sobe as mais cavala Se tromba viatura, é delete pra cá Na condição, nós é o toque, né? Emocionado A belidade, doutrinada, assona todo asfalto E as bebê que quer dar um pião, já tá ligado Segura forte, não entra em choque, com os bigode eu te obrigado Não vou de lalá, vou de alpinista A inveja batendo na minha 24k Em câmera lenta, eles me vê passar Com a roda da frente, jogada pro ar Progresso pros quebrada, vitória pras molecada Que tá sempre no seu corre, cantando, vendendo bala Que não tá na vida errada, nem tá dando mancada Se é de que se manca, as ideia é cobrada Corta no vento, vou de torpedão Estico na tira, pra dar um pião Parece que não queria e não dava atenção Hoje tá na bota, calma o coração Corta no vento, vou de torpedão Estico na tira, pra dar um pião Parece que não queria e não dava atenção Hoje tá na bota, calma o coração Esse vidro flex, nunca ramela Bota pra derreter o estribo da super tenera Que o faz com brilhar no escuro Tem verde pra queimar duro Sobrevive a cena duro Agora forga foguete modo futuro Gata na para de brisa Tu vê que na pista nós é ET Tocada de outro planeta Cê tá pra esquerda Virei pra direita que os bota nem vê Para pra quê? Na reta busca, mas não pega comédia sem proceder Que eu vou de ciclone Só a inveja reflete no Rolex Black Alcon Segura na cintura que hoje é Belenuzão Seja muito bem-vinda, terra da garoa fina Lobo já que ventana e é grau da oeste até a tira Bem novo e bem louco, vou letando de ro-ró Sem cap na quebra, bag cheia de beá Bigode em bigodão, sombrinha que achar melhor Nem pá na minha reta que pato vai ser pior Corta no vento, vou de torpedão Estico na tira, pra dar um pião Parece que não queria e não dava atenção Hoje tá na bota Deixa a mãe do peito, a meia tá preta E a tensão da Glastosa que tava pela minha rua Treta, era e Blau o contato que mora lá na mesma rua Do menor Elas vêm doida pra montar Como foi tu? Quer se aventurar? Essa marcha é curtir o momento Só continua o vento, vamos roletar Que as nove pegue sua amiga Que também tá na intenção de me dar Que a meia meia virou rima de gostosa Uns daqui quer ter, outros é só roletar Então vem careta que tu fica perigosa Lá cê vai descer, vai subir quando eu mandar Um grão Vê nóis, de foguetão break na quebrada Vê nóis, no grão passa só pra deixar a placa Quem tirou vê de nabão já cola Parou, se aproxima, muitos duvidou na hora Mas nóis não parou, se animou, foi buscar Vem na cara de pau, sei que tá querendo andar Pico, pico Que tá de nabão, vai no seu corre, eu fui no meu Hoje minha inveja é porque excede um sonho seu Sei que o comentário da quebrada, hoje sou eu Se pá pelo torpedo, ou o neguin venceu Corta no vento, vou de torpedão Estico na tira, pra dar um peão E as que não queria e não dava atenção Hoje tá na bora É o GM, o beat, emplacando mais um ... Liberdade pros que tá de tranca Saudade no peito dos amigos que se for Daqui de baixo segue só lembrança Se for nóis no passado vai ser nóis depois Então joga usar o vento e lacro vidro do bichão Eu que já sorri pra dois e até que ta tudo bom 044 laranjeira porradão Por todos que já tentaram, por todos que tentaram Eu vou fazer chover na ponte pra multiplicar Coloco o balde na goteira, eu tô pensando longe Caneta é cancela que é espaço pra simpatizar Deu zero hora, então vambora que Deus me perdoe E ela me pergunta quanto eu ganho Só que pra ser sincero eu já nasci Bacana tá me olhando estranho Só cantando a minha vitória eu te ganhei Reabri outra de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Ô meu bom eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma parte a noite é uma criança, dança Pergunta quem tá na liderança, lança Tô sem saber qual é a hora, vê na noite virar dia Nós tá por aí a sombra na madruga Vivendo e aprendendo tudo que essa vida ensina Sabendo que o tempo passa, o que não pare a luta Lá foi pra pistar na intenção de vencer Buscando o que era impossível, você Hoje nós toca as carenadas, sabendo o que faltava Nós falta, nós deixa a marca pra não passar O medo cega os sonhos, então só acredita Na frente se oponham, viver do que imagina Hoje nós passa, ela olha, furando a bolota Picada, picada, maluca, não quer sair de cima Abraça de Dom Peiê Faz favor, deixa nóis viver Muitos quer ver se parecer Faz o brinde que nóis vencer Abre outra de Dom Peiê Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Ô meu bom, eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma, pátia, a noite é uma criança Dança, pergunta quem tá na liderança Dança Nós só tiver em Deus, meu truto Um brinde pra nossa vitória Só nessa vida, porra da luta Hoje a recompensa vem dola Fala os shows do lado, a gente entupida Nós seguimos passando, trabalhando a mídia Negoções, não tô pra negócio Um milhão é muito pouco pra quem tem um grande foco Liberdade pro meu primo, que saudade do Murilo Logo, logo tá aqui com nós Parceiro, pode ficar bem tranquilo Que nóis tá no caminho pra deixar os menor playboy Lembrei da nossa infância difícil e muito sofrida Eu com a veinha numa fila de visita Sacola pesada, humilhação na revista Por isso nóis não gosta de política e polícia Vi um amigo muito jovem no caixão do eu Por isso não contei com a sorte, sempre contei com Deus Sempre contei com Deus Abre o pé de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Ô meu bom, eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma, parte a noite é uma criança Dança, dança Pergunta quem tá na liderança, lança É o GM, um beat, emplacado mais uma Apontei pro céu, na esperança do dia chegar Escrevi no papel, que a minha estrela um dia vai brilhar Vi minha mãe chorar, por não ter uma condição melhor Meu pai se esforçar, com a determinação Isso ó, vou ser campeão Mostrar pro mundão quem que sou eu Sou motivação e a superação pra quem sofreu Quero um torpedão, com a sanchação de saber que é meu Foi nessa missão, e aqueles que duvidam correr Vários sorriu no meu fracasso Poucos colou pra dar um abraço Esse eu nunca deixei de lembrar Não deixei de lembrar E quando eu me perdi no lago Eu vi vários pular do barco E mesmo assim não deixei de lembrar É só ter fé no chão Só ter fé, andar com Deus Se a vez dele chegou Pode ir pra o próximo é Eu é só ter fé no chão Só ter fé e andar com Deus Um brinde aos merecedores Os menor a leveza Eu é só ter fé no chão Só ter fé e andar com Deus Se a vez dele chegou Pode ir pra o próximo é Eu é só ter fé no chão Só ter fé e andar com Deus Um brinde aos merecedores Os menor a leveza Eu é só ter fé e andar com Deus Apontei pro céu Na esperança do dia chegar Escrevi no papel Que a minha estrela um dia vai brilhar E minha mãe chorar Por não ter uma condição melhor Eu vai se esforçar Com a determinação e suor Vou ser campeão Mostrar pro mundão Quem que sou eu Sou motivação E a superação Pra quem sofreu Quero um torpedão Com a sensação de saber que é meu Foi nessa missão E aqueles que duvidam Correu Vários sorriu no meu fracasso Poucos colo pra dar um abraço Esse eu nunca deixei de lembrar Não deixei de lembrar E quando eu me perdi no lago Eu vi vários pular do barco E mesmo assim não deixei de lembrar É só ter fé no chão Só ter fé e andar com Deus Se a vez dele chegou Pode ir pra o próximo é Eu é só ter fé no chão Só ter fé e andar com Deus Um brinde aos merecedores Os menor a leve é seu É só ter fé no chão Só ter fé e andar com Deus E a vez dele chegou Pode ir pra o próximo é Eu é só ter fé no chão Só ter fé e andar com Deus Um brinde aos merecedores Os menor a leve é seu Corre na fé E aí DJ GM Que a mandra que mandra que na foda Sou pretinho, cabelinho, roladinho Moro logo ali E os vizinhos é povo E tudo me conhece Muitos falaram que eu não ia passar dos 14 Que agora em 2022 eu faço 27 Com fé em Deus Com pé no chão Moleque bom De coração Esse merece, hein Veio do fundão da zona leste Conquistando tudo Foi pra frente Mas não esqueceu do fundo Do povo sofrido da periferia Precisamos de atenção E todo dia eu amo E todo dia eu peço Que arrumo um remédio E cure essa nação Do povo sofrido da periferia Precisamos de atenção E todo dia eu amo E todo dia eu peço Que arrumo um remédio E cure essa nação Ai, foi por pouco Mesmo sofrendo Tá com sorriso no rosto O vira-lata fez a prata Vira-ouro Ai, foi por pouco Mesmo sofrendo Tá com sorriso no rosto O vira-lata fez a prata Vira-ouro Sou pretinho Sou pretinho Cabelinho Enroladinho Moro logo ali E os vizinhos É povo E tudo me conhece Muitos falaram Que eu não ia passar dos 14 Que agora em 2022 Eu faço 27 Com fé em Deus Com pé no chão Moleque bom De coração Esse merece, hein Veio do fundão da zona leste Conquistando tudo Foi pra frente Mas não esqueceu do fundo Do povo sofrido Da periferia Precisamos de atenção E todo dia eu amo E todo dia eu peço Que arruma um remédio E cure essa nação Do povo sofrido Da periferia Precisamos de atenção E todo dia eu amo E todo dia eu peço Que arruma um remédio E cure essa nação Ai, foi por pouco Mesmo sofrendo Tá com sorriso no rosto O vira-lata fez a prata Vira-ouro Ai, foi por pouco Mesmo sofrendo Tá com sorriso no rosto O vira-lata fez a prata Vira-ouro Ai, foi por pouco Mesmo sofrendo Tá com sorriso no rosto O vira-lata fez a prata Vira-ouro E eu me sinto orgulhoso Diretamente Restante Lofac Restante Lofac Restante Lofac Run, run, run Outilas on me É o GM No beat Emplacando mais um Me perguntaram qual que era meu sonho Eu nem sabia, então nem respondi Era pequeno demais pra saber Então Deus respondeu pra mim Calma meu filho, eu já tenho planos Passa por isso, faz parte do jogo Na madrugada nem sentia sono Com aquele cheiro na beira do esgoto Dificuldade Nós passou, mas não deixou a bala Nossa mente fiz amizade com ela Felicidade É ver o sorriso das crianças E a paz de encanto em canto nas favelas Nós é o gueto, pobre, louco, maloqueiro Eu fui servente de pedreiro Cansei de bater prego Minha mãe queria que eu fosse um engenheiro Mas eu falei pra ela que eu vou ser dono de um prédio Então basta sonhar gigante Olha nós dos alto-falante Antes fui rocha, hoje diamante No outdoor estampado meu nome Então basta sonhar gigante Olha nós dos alto-falante Antes fui rocha, hoje diamante No outdoor estampado meu nome Chega a vida, cala E frio Lembro do passado frio e cabuloso A luz de velho e os gato no fio Banho de caneca com água do poço Foi aí que o líder surgiu Tipo o Robin Hood do pouco Fazendo muito fogo, olhando frutos e ajudando o povo Mesmo assim eles me querem mal Respeita, que eu respeito você Aceita, que a favela vem ser Receita é do pai E a colheita, seu filho que colheu é Ontem eu colei de Lamborghini na favela Não foi pra se amostrar, foi pros moleques se espelhar Isso é prova viva que cês pode ter uma dessa E que todo sonho pode se realizar Sei que maloqueiro é demais pro seu quintal Sei preto com dinheiro, sei que te incomoda E do nada minha cara estampada no jornal Jesus é Fortaleza, o que bate e volta E bate no ponteiro da meiota Eu vou acelerar pro Jardim Imperador Grapo, show, dormiu, cortou, raspo O que bate e volta E bate no ponteiro da meiota Eu vou acelerar pro Jardim Imperador Grapo, show, dormiu, cortou, raspo O que bate e volta Sonhei que até uma Lamborghini cereja A chuva me acordou levando meu barraco O desespero da velhinha veio desmoronado Ali nascia mais um cara revoltado Caí no laço e deu tudo errado E o parceiro no chão baliado E o pego em mim, achei que era meu fim Deus entendeu como aprende um jogador E hoje em dia na vida o ano incomodando Aqueles que um dia de mim veio a duvidar A meta foi buscar o progresso Andar no certo, com fé Deus vai abençoar Te pedi nas orações entre os trovões Que as fases da vida já me fez passar Foi muita oração no quieto Um simples gesto fez minha vida mudar Hoje nós virou exemplo Nas favelas, paz, molecadinha Quem vem fazendo bem replete Que não era perto do black Luta pela família Hoje nós virou exemplo Nas favelas, paz, molecadinha Quem vem fazendo bem replete Que não era perto do black Luta pela família A vida é louca Onde vários se adianta Põe no peito a responsa Outros querem ir pro problema Corre pra boca Iludido com dinheiro Quando vê como que é teste Desisti de tudo Largar na hora Sou menor, mas tenho em mente De erguer minha favela Demoli todos os barra Que fazer com a zona de bora? Esse esgoto me atrapalha Vai virar uma cascada Aquelas que tem em shopping Hoje favela do constrói Vizinha, tia Cida A partir de agora Cês podem ficar tranquila Não vou mais roubar Sua alma de chegar com meu pote Fazer carinha de dó Pedindo um pouco de comida Quem diria no futuro Ia ter uma huracã De coleção de moda E também coleção de fã Quem sabe no passado Fosse tudo de outra forma Deus escreve o certo Por linhas Fala pra nós Quem tá feroz Ó nosso brilho incomodando os boy Todas quebradas ecoam a minha voz Fala pra nós Quem tá feroz Ó nosso brilho incomodando os boy Todas quebradas ecoam a minha voz Sonhei com aquela tal casa grande no meio da favela Porém quanto maior o sonho maior é a queda Realidade é uma só e nunca vice-versa Se tem dinheiro tá no topo Se não tem tá na miséria Olhar aí por nós Senhor Livrar da maldade desse mundo Ontem eu falei com o pastor O papo foi dado Tem que dividir o pão E na dominha de madeira Pingos e goteiras Eu muito novo Foi aí que eu conheci a fama Vários conselhos da coroa E uns puxando de orelha Mas foi aí que fiz minha cara e honrei Cai lágrimas de um vencedor Eu sou um cristal em meio aos cargos de vidro Revolução sempre notável Da água pro vinho A verdade atona Criança tá pros ouvidos Reino injustiçado invadiram minha casa Querendo o meu dinheiro lipo Nada vai arrumar Garage lotada Huracão, cereja, jet, panameira Conquistei com meu suor Vocês não vai levar Cai lágrimas de um vencedor Eu sou um cristal em meio aos cargos de vidro Revolução sempre notável Da água pro vinho A verdade atona Criança tá pros ouvidos Tento o dia Olhei pro céu E fiz um pedido a Deus em um anjo E me abraçou É fiel quem prometeu Eu era pequeno mas sonhava grande E o impossível era só questão Quem disse que na lama não tem diamante Quem disse que flor não nasce no lixão E o zeneno que passei Fortaleceu Fé em Deus mas não para Sonhar E lá em casa meu barraco não tem mais goteira Na fortaleza uma gomona com visão pra lá Da favela onde vim E sei onde quero onde posso chegar Não me vejo melhor que ninguém Se ele deu ele pode tirar Eu sou falho mas eu sou fiel Hoje provo como Deus é bom Persistente igual o Daniel Lá nas covas dos leões Sou valente como o Davi Também tenho um bom coração Precisei do baixo pra subir Os menor que é seu leão Pode até falar na tela Que o líder não presta Muitos vai querer apontar meu sucesso Mas quem tava lá quando eu suporte o processo Quando vi o barraquinho caído O peso de um filho Veio o choro da maia Trazendo o desespero e levando o sorriso Do rosto do periferia Hoje vejo até parece miragem Deus colocou uma lambo na minha garage Quantas vezes dei fuga da maldade Mesmo sobrando oportunidade Acho que Deus fez um sorteio lá no céu Colho o que plantem Levantem meu troféu No juízo final Vamos ver quem é réu Muitos querem julgar Mas nem faz seu papel Se permita sonhar Olha a história Olha a história que Deus escreveu pra me honrar Vários pra agora Nossa vida Poucos pra ajudar Mesmo na escuridão Vai brilhar Vários pra agora Nossa vida Poucos pra ajudar Mesmo na escuridão Vai brilhar De oração no quarto Com a porta fechada Senti a presença do Espírito Santo No meu coração Jesus sempre falava Pra eu só confiar nele Ele vai vigiando Moça e testa na ventrina Admirava O carro tenebra Que meu olho brilha O ano passou Inveja morde a cara Fui na Lamborghini Saquei uma vista Amigo eu conto no dedo Ao pai conto o meu segredo Minha dificuldade Medo Minha paz no meu tempo Forte abraço pros verdadeiros Nós mesmo que vem do gueto Correndo pela tribeira Mas muita fé em Jesus Vê nós rouca Não é segredo Disfruta do maloqueiro Já foi chinelo de dedo O pouco passou aqui Não grite sua felicidade É inveja Tem sono Leve o inimigo Faz amigo Pra querer te destruir Agora é um milhão na Porsche No Stories também O Zona Leste ficou forte Tem pra ninguém O líder mostra pra favela Que pode vencer também Faz o menor sonhar mais alto Que o tráfico e a pop 100 Agora é um milhão na Porsche No Stories também O Zona Leste ficou forte Tem pra ninguém O líder mostra pra favela Que pode vencer também Faz o menor sonhar mais alto Que o tráfico e a pop 100 É o GM no beat Emplacando mais uma Emplacando mais uma É o Godin Então pega a visão Alô E aí Gabi Como é que tá as coisas por aí moneca Faz até pouco que nós não se tromba pô Manda um salve aqui pô Tô cheio de saudade de tu meu parceiro Tu é nosso monstro É É Ela faz conteúdo Só com vagabundo Viva uma vida de luxo Com os bigode mais chucro Só faixa rosa Com os faixa preta Nós quer os cagueta Bem longe de nós As pra na placa No grau Rápido e veloz Fazendo até o recalque Gostar de nós Eu deixo um forte abraço O cheiro é uma massa Corrente na caixa Elas descem de cota A mansão lotada Tu imagina a bicota As pirárias da vaga de lua de sétio faro Sétio faro Mais de mil motivos pra comemorar Mais de mil motivos pra poder zogir Nós tira onda e se diverte Hoje nós tá back Com a vida de chefe Tô com a nossa avó E toma nas black Mais de mil motivos pra comemorar Mais de mil motivos pra poder zogir Nós tira onda e se diverte Hoje nós tá back Com a vida de chefe Tocando as da vaga E tornando os black Mil levadas mil treta Mil tiros em cagueta Mil motivos pra sonhar Irradiar a colher Mil minas pra quadrilha Que gosta e vivencia Corros daqui Que domina a capital paulista Sigo contra o mundo Causando do mundo Sei que ela dança muito Tem umas que falava até mal de nós Segura o resumo Hoje não é mais jugo Tá com marcha no mundo Normalmente a tendência no estilo ao mar Mais de mil motivos pra comemorar Mais de mil motivos pra poder sorrir Nós tira onda e se diverte Hoje nós tá back Com a vida de chefe Tocando as da vaga Sonho de mulher Mais de mil motivos pra comemorar Mais de mil motivos pra poder zogir Nós tira onda e se diverte Hoje nós tá back Com a vida de chefe Tocando as da vaga E torrando os beck É o Coutinho Então pega a visão Diretamente é Restorce Love Fuck 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 Ela é patizinha É o menor 5,7 A tal da requintada Com o quebrado Faz fumaça E o amor da minha vida tem a cor do pecado Vem de vestido branco e um lindo Salto alto me conhece das antigas Viu que eu estou mudado Diferenciaram Hoje o menino tá enjoado Todo tipo boss no pescoço suas prato Quando eu passo de ar sei que eu atiço as gato E elas querem conhecer um pouco da minha vida Uma noite comigo seu voucher vai lá em cima E elas querem conhecer um pouco da minha vida Ou elas querem conhecer um pouco da minha vida Já faz um tempo que eu saí da vida louco E ela tira a roupa querendo vir jogar por paz Meu amor deslize enquanto ela se arrepia Ela sabe da minha vida e por isso ela senta demais O foda é que ela fuma mais que eu É tanto ice que parece que nós tá morando no iceberg Transamos tanto que amanheceu E o alarme dispara e confirma o que aconteceu 24k no pescoço ouro O trajadão de Prada o gordinho é valioso E elas querem conhecer um pouco da minha vida Quem anda na minha áudio faz stories ruins E elas querem conhecer um pouco da minha vida Quem anda na minha áudio faz stories ruins Lei da atração tudo que sobe e desce Minha mão vai escorregando passando na sua pele Ela é patizinha e o menor 5'7 A tal da requintada com o quebrado faz fumaça match Lei da atração tudo que sobe e desce Minha mão vai escorregando passando na sua pele Ela é patizinha e o menor 5'7 A tal da requintada com o quebrado faz fumaça match Um milhão de flor, um milhão de presentes te impressionaria Mas elas já se contentaria Com um bom sonho e uma cervejinha Junto das amigas Aquele solzão e piscininha Claro que as mais línguas diriam Que eu não te teria Que eu só penso em farra e baladinha E se pô peguei aquela mina Mas isso é mentira Deixa que os falador vão conspirar Tudo que ela quer ela vai buscar Prometeu que nunca mais vai se apegar Coração cadejado Quer que se foda o seu ex-namorado E seu brilho ninguém vai apagar Desce e pula no lady Na cama nós dois entende A chama do prazer se acende Eu quero mais de você baby Desce e pula no lady Na cama nós dois entende A chama do prazer se acende Eu quero mais de você baby Ela é gostosa sempre quando passa Me pergunta pra onde você vai Quando vem Te dou o meu mundo Nesse submundo aqui Quase não existe amor De todas elas Me identifiquei com os que Essa muchacha Nunca consegui esquecer Naquela noite Telepatia Naquele quarto Pura magia Fumada Fumada Pra sonhar Pra recalcar daqui Pós ela faz um desaforo Colar de pedra Tá brilhando no pique tesouro Coisas que vão e vem é natural Nem acredito que seja real Gosta muito Gosta muito de raste Bucanas Angel Tô de cabana Tô de cabana Causador no final de semana Biceta de parabéns na cama Muita qualidade não pra qualquer um Descobre porque nós somos incomuns Muita qualidade não pra qualquer um Descobre porque nós somos incomuns Vira o pique da praça é nossa Nossa se jogar e bola que vai sair o som É virão Quem tá no toque é o falcão Dinheiro no amor eu vou te dar o mudão Bozão Tava perdido cê deu direção Vivendo a vida louca Pecando no mundo Mas você me deu a mão Que seja eterno enquanto dure, dure para sempre Não importa o que aconteça Nós dois contra o mundo E que a verdade sempre prevaleça Olhando o mar, tomando o sol Vem uma garupa no meu anzol Ela tornou ou ele só Tomando vinho ou estou Que seja eterno enquanto dure, dure para sempre Não importa o que aconteça Nós dois contra o mundo E que a verdade sempre prevaleça Diretamente é... Restante... Música Esse é o canal aqui é funk Copia não comédia Obrigado.